E acontece em Aparecida, lá em São Paulo, mais uma edição da festa de São Benedito, que conta com quermesses, shows e leilões. Mas quem traz essas informações pra gente é o repórter Alain Ribeiro, ao vivo que tá de volta aqui no Pautas da Igreja. Alain, conta um pouquinho dessa festa pra gente, já tá acontecendo, né? Já tem uns dias. Já, já tem sim, Casey. É uma das festas mais tradicionais do interior de São Paulo, em devoção a São Benedito, que é um santo conhecido por ser um santo cozinheiro, viveu na Itália. E hoje se mantém essa tradição, principalmente nas casas ali da região do Vale do Paraíba, de deixar a imagem de São Benedito na cozinha, pra que ele possa abençoar os alimentos e que não falte nada na mesa. O início do novenário marca a edição de número 115 e também a entrega da Igreja Matriz, após um processo de restauração. A festa, ela segue até o dia 8 de abril e tem como tema, com fé em São Benedito, somos chamados a reconstruir a morada de Deus. E cada dia da novena aí é marcado pela arrecadação de itens de alimentação ou de higiene pessoal, como um gesto concreto desses dias de celebração. As missas, elas são celebradas de forma solene, na praça, em frente à Igreja de São Benedito. Segunda-feira vai ser justamente o dia dessa festa. A tradição lá é muito forte, principalmente em decorrência das congadas. Congadas vindas aí do interior de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro, participam ao longo desses dias aí, principalmente na segunda-feira, que marca o dia de São Benedito. Tradicionalmente, na região do Vale do Paraíba, o dia de São Benedito é celebrado na primeira segunda-feira, depois da Páscoa. Mas em Aparecida, de forma especial, há alguns anos, a pedido do bispo local, essa tradição foi modificada e jogada justamente para a segunda-feira, após a Páscoa, justamente para que se pudesse celebrar o período da Semana Santa e, posteriormente, as festividades de São Benedito. Bom, a maioria dos municípios do Vale do Paraíba celebram São Benedito, tem esse santo como devoção. E uma coisa muito curiosa aqui é esse, que no dia de São Benedito, ou seja, na próxima segunda-feira, é distribuído aí doces para os devotos. Esse doce é abençoado e a fila é bem grande. No ano passado eu estive lá fazendo a cobertura e, no ano passado, garanti aí o meu docinho de São Benedito abençoado, viu? Alain, a gente estava vendo as imagens aqui da festa, ela é considerada uma das maiores aí de São Paulo, né? Atrai muita gente, todo o Brasil. Exatamente, Keis. Muita gente vai lá prestar a sua homenagem, a sua devoção a São Benedito, né? E é muito bonito porque a expressividade da fé nessa festa é muito grande. E no último dia, no dia em que é celebrado São Benedito, uma procissão aí que dura horas, passa pelas ruas de Aparecida e muita gente fica ali, esperando todo o cortejo passar com a imagem de São Benedito e atrás vem as congadas fazendo aquela festa bonita que a gente sabe que é manifestada em festas como essa de São Benedito. Tá ótimo. Então, Alain, muito obrigada pelas informações. Até amanhã, viu? Até amanhã, Keis. Tchau, tchau.